Padre Kane, a cidade dorme, mas o mal nunca descansa. Uma guerra oculta rasga as noites escuras, onde sombras sussurram e criaturas infernais caçam. E agora, esse mal insaciável quer mais, muito mais. No meio disso tudo, há um homem, um padre, mas ele não é como os outros. Padre Kane é um soldado de Deus, forjado pelo toque dos anjos, armado com a fé e com as armas celestiais. Ele vê o que nós não podemos, e o que ele vê, ele destrói. Ele é a última linha de defesa, um homem santo em um mundo sujo, que não hesita em fazer o que for preciso para nos proteger do mal que se esconde nas sombras. Porque quando a escuridão avança, ele é o único que pode encará-la de frente. Ele é o único que pode encarar-la de frente. Ele é o único que pode encarar-la de frente. Ele é o único que pode encarar-la de frente. Ele é o único que pode encarar-la de frente. Ele é o único que pode encarar-la de frente. Amém. 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 Amém.